Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Foi quem começou batendo? Ah, eu vou surpreender. Você começou batendo. Mano, você ganhou de Minas Palavra, Búbria. Agora, no pênalti, só vai dar eu. Vamos ver se você vai ganhar. Aqui é o Naná. O Naná! Vamos! É um pênalti. É ir comemorar na cama. É o Naná! É ali, estou! Vamos! Minha rapa morta. Vira, Naná! Vamos! 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 Não consegui pegar nenhum pênalti. Mas vamos ver se ele consegue pegar pelo menos um, meu. Vamos ver. Vamos! Meu Deus do céu! Não vai pegar não! Bateu lá mesmo! Bateu! Essa é fácil! Dei! Ah! Ah! Ui. Cuidado. Não tá na linha, hein? Não tá na linha. Pegar. Ok. Ah, tem que calma, rapaz. Vira a cara não, hein? Ei, búlgaro. É nos pênaltis. Ei, Tchoti, me espera também, hein? Eu sou o batedor oficial agora. O Pedrinho foi fácil. Nossa, agora eu quero vir comigo, hein? Ah, beleza, Neymar. Eu tô na araba, p***. E o VAR, pai? Adiantou lá, ó? Ei, vira, vira. Adiantou aí, ô Naná? Você adiantou aí, ô Naná? Ah! Ô Naná. Você vai ver também, ô Naná. Nada pra comentar. Vocês vão ver o que vai acontecer agora. Ai, 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 ai. Lá. É lá. Campeão. Não tem jeito. Não tem jeito. Pedrinho, Thiago, pode vir quem for. Estrangeiro, burro, brasileiro, francês, pode vir quem for. Que é o Edson.